Vocês não estão preparados para essa conversa, mas nem Arthur e nem Jade deveriam sair, né? Se vocês querem dar uma bagunçada e uma confundida na cabeça deles lá e gostam de fogo no parquinho, vocês deveriam deixá-los lá de novo, mas vocês não vão fazer isso, vocês não estão preparados para essa conversa. Mas o correto era não tirar nem o Arthur e nem a Jade. Mas deixa para lá, não vai acontecer. Eu sei que vocês vão tirar a Jade, mas pensem bem, ainda dá tempo. Não é o certo a fazer. Que pena. E de novo, estou falando de jogo, não levem para o pessoal. Sei que tem torcida dos três, tem torcida da Jess, não levem para o pessoal. Mas é só pelo game mesmo, pelo programa, para ver o que aconteceria, porque acho que ia ser muito, muito divertido. Depois tem tempo aí, vocês tiram o que vocês quiserem, mas o correto era deixar os dois. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal. E se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva. E se inscreva no canal. E aí E aí E aí